Agora eu tô solteiro e não tô querendo nada Tô vivendo essa vida de balada Tô bebendo e tô beijando Oi pessoal, a temporada é todo vapor e Balneário Camboriú está fervendo nesse final de semana Vem comigo conferir a nossa agenda de eventos Programação da sexta-feira, 5 de janeiro É dia de funk na Shed, comandado por MC Menor O Rapa faz sua última apresentação em Balneário Camboriú Na mesma noite, também terá a apresentação da banda 1 em 20 O evento acontece no Music Park BC Belvedere Beach Club recebe a festa Oxygen com Jetlag, Cush, Melos e Matheus Grubel A Co-Club de Porto Belo recebe o show nacional com a Anitta Programação do sábado, 6 de janeiro No Green Valley acontece o Green Festival 2018 A festa conta com três pistas e as principais atrasões são Betoco, Sunfield, Chemical Sun e Mandrágora Pedro Felipe traz muita sofrência boa pra Shed Programação do domingo, 7 de janeiro Belvedere Beach Club tem Tardezinha com Chiaguinho Já na Shed, a música fica por conta de Bruninho e Davi Se você quer saber mais detalhes, entre no nosso site www.vidadebalada.com Curta nossas páginas no Facebook Clique em favoriu em Vida de Balada E não se esqueça de seguir o nosso Instagram Um beijo e até a próxima!